Vai começar a putaria dos Jardim Pelo Esse aí é o DJ RD na P Esquece que ele pica Na P é o urso retino RD tocando vai começar a putaria Dia de clipe nós levou várias novinhas Dentro da vão o Renan tacando a loirinha O bafo lágua de pentão Os cria do plantão botou pra subir balão Cerveja e chuvasca da piaga melhor gestão Com a F810 mil na minha mão Boletei pelo complexo e fiquei foi tranquilão Cheio de ódio dos alemão carregando esse plantão Dá nada não, carregando Cheio de ódio dos alemão carregando esse plantão Dá nada não, tá lá sem na São Simão Fica a vontade, o baile rola até Machado Dominando a cidade Com o bico rosa ela vem jogar E o abelhava manda tu sentar Então rebola na ponta do bico Vazando na pistola Você sabe mano, a tropa não tem traia Uma coloca a vontade, o bico rosa ela vem jogar Fica a vontade, o bico rosa ela vem jogar Música